Olá, Federaizinhos da Matemática! Tudo bem com vocês? Nós temos hoje uma dica sobre comparação de fração quando tudo é diferente. Numeradores diferentes, denominadores diferentes. O que a gente faz? Primeiro nós vamos tirar o famoso MMC. Dos denominadores, é claro, né? 9 e 6. Então, 9 e 6. Se tem números pares, eu divido por 2. 6 é par, eu divido por 2. 9 eu só conservo. 6 por 2 dá 3. Agora, os dois números são ímpares e divisíveis por 3. Divide por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 é divisível por 3. 3 por 3 dá 1. Baixa 1. Multiplica o resultado. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Logo, o denominador vai ser quem? 18. Qual é o próximo passo? Você vai dividir esse 18 pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Frações equivalentes com denominadores iguais. Logo, aqui tem o maior valor numérico e aqui tem o maior numerador. 16 é mais do que 15. Logo, 8 nonos é maior do que 5. Valeu! Se gostou da dica, deixe o teu like, inscreve-se no canal. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal! Se gostou da dica, deixe o teu like, inscreve-se no canal.